MÚSICA 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 Neste episódio vamos falar de pontes, ok? Pontes que muitas das vezes tinham como função principal ligar duas margens de um rio que, se não fosse a ponte, aumentavam a distância entre vizinhos, em que tinham que dar uma grande volta para ir visitar o vizinho da outra margem do rio. Nesta questão, todas as pontes, ali na Idade Média, finais do século X, inícios do século XI, XII, XIII, têm todas uma conotação simbólica, estão muitas delas recheadas de algum simbolismo, lugares específicos para fazer determinadas coisas. E então vamos falar desta ponte, mas poderia ser em outro sítio do país ou do mundo e certamente ia ser uma história semelhante. E então, o que é que nós podemos falar? Podemos falar da ponte Mãe Guterres, ok? Que é uma ponte na freguesia de Esperança, na Póvoa de Lonhoso. E, como eu disse, todas estas pontes tinham funções e tinham essa simbologia. E, no caso, muitas destas pontes, neste período histórico, estavam muito ligadas a histórias e a lendas de foi o diabo que construiu esta ponte para continuar a perseguir um pastor que tinha ali, pronto. Histórias do diabo, histórias de amor e de traição, que o homem que pediu que a ponte fosse ao diabo, que nasceu em uma ponte. Portanto, todas estas histórias que, a nível histórico, perdoem-me aqui um semi-repetição, que são difíceis de comprovar a nível histórico. Porquê? Porque não há esses factos palpáveis que me possam ajudar a mim ou a vocês para perceber se era mesmo verdade. O que é que nós sabemos? Sabemos que, até há muito pouco tempo, nesta ponte, mas não só, aconteciam rituais de fertilidade. E vocês falavam, rituais de fertilidade? Como assim? Bruxaria? Então, o que é que acontecia? Acontecia que, por exemplo, nessa ponte em Esperança, a ponte Mãe Guterres, durante a noite, uma mulher que tivesse dificuldades em engravidar tinha essa oportunidade de chegar a meio da ponte, pegar numa grande corda com um grande balde e retirar água do rio, para depois a poder beber, não é? E o que é que acontecia? Para além disso, duas pessoas, uma de cada lado da ponte, não podia permitir que qualquer ser vivo passasse porque ia cortar o efeito do ritual. Portanto, era ali o momento de ligação entre a mulher, a vontade de ter um filho, uma filha, não é? Ok? Vocês perceberam? Ou seja, ir buscar a água, que remete muito para a vida, e essa ligação com a ponte do pedido, e mais ninguém, mais nenhum ser vivo, se podia ali encruzilhar nesse ritual. E então, o que é que acontecia? Acontecia que, quando o ritual terminava, ok? Quando o ritual terminava, depois a pessoa tinha que ficar ali à espera, e a primeira pessoa extra, ela, e as pessoas estavam ali com ela, a passar ali pela ponte, era convidada para ser padrinho do filho ou da filha, ok? Era esse o ponto final do ritual, ok? E então, neste caso, sei de um rapaz que eu conheço, que o padrinho dele era padrinho de imensas outras crianças, porque ele trabalhava ali numa central elétrica da EDP, e tinha que passar a ponte diversas vezes, não é? Tinha que passar a ponte durante a noite para ir na troca de turno, e então criavam-lhe muitas vezes essa sorte de ter que ser padrinho, ter que ser padrinho daquela criança que ainda não tinha nascido. Portanto, esse ritual só terminava com a pessoa a aceitar isso. Posso-vos dizer que há uns anos, penso que foi antes do Covid, terá sido antes do Covid, acho que sim, antes do Covid tive a felicidade de entrevistar, e até tenho áudios disso, quem sabe um dia poderá sair, de eu e mais outras pessoas a entrevistarmos umas senhoras dessa freguesia, e a senhora, que depois eu reconheci, era a mãe de uma colega minha de escola, e ela disse que eu estava com dificuldades de engravidar, já tinha recorrido a tudo e mais alguma coisa, e foi aqui na ponte que eu fiz esse ritual, e que depois eu fiquei grávida. Ok? Portanto, isto tudo, quando nós falámos, isto até há muito pouco tempo, pelo menos há 30 anos isso acontecia. Portanto, hoje em dia, se é feito, já ninguém tem conhecimento disso, já ninguém fala disso, mas pelo menos até há 30 anos isso acontecia. Quando falamos de uma crença, ou de uma fé, ou de um ritual, e que sejam rituais ou sejam pequenas coisas, que não traz propriamente um mal-estar a outras pessoas, só temos que os respeitar, considerando-nos, mesmo considerando que seja verdade ou mentira. Portanto, estas ligações que as pontes, medievais, medievais, têm a esse papel tão importante como rituais de fertilidade, de fecundação, acaba por ser extremamente interessante, e até aos dias de hoje estuda-se muito sobre isso, o porquê disso. portanto, é sempre um tema, quem sabe, um tema que pode vir aqui a ser repetido neste podcast. Tchau, Tchau! A CIDADE NO BRASIL